Hey tropa, Rookichon na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer o traje da Polícia Rodoviária Federal aqui no GTA V Online, beleza meus amigos? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já, isso, pode botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, beleza meus amigos? Tá afim de ter sua conta upada com muito dinheiro, tudo desbloqueado, todas as propriedades, todas as skills do personagem aí e de confiança, fale com a Supreme Mods, tá galera? É para todas as plataformas, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom galera, primeiramente vou marcar aqui para a gente, né? A lojinha de roupas aqui, tá? Que a gente vai estar indo lá para poder montar o traje aí, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, já deixei marcado aqui, né? Na verdade, então a gente vai vir aqui, na loja de roupas, tá? E galera, enquanto eu me desloco, até lá, né? Vamos aí aos nossos salves de hoje, beleza tropa? Então eu queria mandar um salve para o Rafael DZ28, um salve para o Alvizinho, um salve para o Dima Santos, um salve para o Eder Gamer, um salve para o Rodrigo Neves, um salve para o Frangolino Delas, um salve para o meu amigo Robiaone20, um salve para o meu amigo El Luiz, um salve para o meu filho Miguel Castro, um salve para a minha amiga Carlinha Gói, para o meu parceiraço Lê Souza e para o meu parceiro Léo Santos. E galera, se você quer receber um salve como este no próximo vídeo, é só escrever, manda salve nos comentários que o Kish vai estar ali no nome de todo mundo, tá? Então bora lá comentar bastante que eu quero ler bastante nomes aí no próximo vídeo, beleza? Bom galera, chegamos aqui na loja de roupas, né? Na Suburban, e vamos estar montando aí o nosso traje da PRFI, beleza? Então ó, primeiramente aqui eu vou estar tirando aqui esse paraquedas, né? Vou estar desligando ele, e vamos aí começar montando o nosso traje, tá galera? Vou direto lá nas calças, né? Então vou primeiro ir nas calças ali no fundo da loja, então a gente vem aqui, a gente vai vir em calças cargô, e vamos vir em cargô areia, tropa. Essa aqui é a que mais se assemelha aí com a calça da PRF, beleza? Então feito isso galera, a gente vai ir até nos calçados ali agora, a gente vem aqui, a gente vai vir em botas emborrachadas, e a gente vai ir até em bota emborrachada chocolate, tá? Então a gente vai até emborrachada chocolate, beleza? Então deixa eu procurar aqui ó, Essa aqui também combina bem, hein? Mas vamos colocar a emborrachada chocolate para dar aquele contraste na calça aí, beleza? Como a tática preta não buga com essa calça, né? Então vamos botar a emborrachada chocolate. Feito isso galera, a gente vamos ir até nas blusas ali, né? Fica aqui na frente. A gente vai ir até camisas de serviço por dentro, tá? Então deixa eu procurar aqui, camisas de serviço por dentro. Essa aqui, a gente vai ir até preta aberta, essa daqui galera, ó. Tem outras cores aqui também, ó. Tá vendo? Se tinha azul, não tem. Então a gente vai colocar uniforme preta aberta. Tá galera? Essa daqui, ó. Beleza, feito isso, a gente vai abrir o menu de interação aqui. Vamos vir em inventário, né? Ah, estilo aqui, primeiro acessórios. Vamos tirar tudo do personagem, tá? Agora a gente vai lá em inventário, colete. E vamos colocar em exibir o padrão, né? Colete padrão, esse daqui. Beleza, tropa? Então já tá quase pronto aí o nosso traje, tá galera? Agora a gente vai vir aqui, ó, nos óculos. Tá? A gente vai vir aqui nos óculos. A gente vai vir aqui, óculos aviador. E vamos procurar aqui o policial preto. Tá galera? Tem outros modelos aqui, ó. Você pode estar colocando pra combinar com o seu personagem, tá? Mas eu vou colocar o policial preto aqui no meu traje, beleza? Então deixa eu ir caçando aqui, ó. Vou mostrando pra vocês alguns aqui também. Então vou colocar esse aqui, ó. Policial preto. Tem esse grafite aqui. Vamos de policial preto mesmo, beleza? Agora galera, pra gente fechar aí o nosso traje. A gente vai vir aqui em chapéus. Vamos em boné pra frente. E vamos tá procurando aqui o boné preto. Tá galera? Então vamos tá caçando aqui boné preto. Então deixa eu procurar aqui. Ele fica um pouco mais pra baixo aqui, né galera? Tem muita opção de boné. Então deixa eu caçar aqui. Boné preto. Deixa eu ver. Cadê o boné? Boné preto. Aqui galera. Boné preto. Então a gente coloca esse aí no nosso personagem. E tá pronto o nosso traje da Polícia Rodoviária Federal, galera. Olha só que louco. Agora é só você salvar o traje aí. E deixar ele armazenado pra vocês aí. Olha só como é que ficou o traje. Tá? Vou botar aqui uma dozezinha aqui na mão. Olha só galera. Ficou da hora aí pra quem gosta de montar esses trajes, tá? Pra quem gosta aí de jogar um GTA RP. Também ficou muito da hora pra você tá utilizando aí esse traje aí no seu personagem. Tá galera? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse traje. Se você gostou do vídeo já. Isso. Aplode o botão do like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.